Nesse vídeo, vamos estar atualizando você sobre a criptomoeda ERD, que nós falamos numa live anterior, pessoal, do mais provável que ela poderia acontecer. Se você não viu essa live, para você entender do que eu vou falar, eu vou deixar um card aqui para você, tá bom? Olá, para você que não me conhece ainda, o meu nome é Wagner Brito, sou trader no mercado de criptomoedas, criador do treinamento, é hora de aprender trade, hoje com 102 alunos na nossa sala de aula. Se você queira conhecer e aprender a análise gráfica do profundo, é só ver o link que está aqui abaixo, que nós falamos do nosso curso, tá bom, pessoal? Então, seja bem-vindo ao nosso canal Aprendendo a Operar. O gráfico do TradeView, que é uma plataforma, uma ferramenta de análise gráfica muito boa, é dela que nós falamos no curso, falamos de outra, mas a gente é focado mais nessa essa aqui, tá? É gratuita, tem a forma paga, mas a gratuita já dá para começar muito bem, você que está iniciando no mercado. Nós falamos dessa criptomoeda, eu falei para o pessoal ficar de olho nela, que ela poderia nos dar alegria aí, tá? Agora, tinha que seguir alguns padrões. Essa aqui foi o início da nossa análise, tá? Eu falei com ela que ela estava dentro do range, que o mais provável, o mais indicado de operar numa situação dessa, é esperar uma definição, porque ela está dentro do range, tá? E o mais provável é que ela iria corrigir, ok? Ou, outra forma aqui de operar, numa figura dessa aqui, é quando romper aqui o range, fazer um pullback, ainda deixei aqui, ainda fiz aqui, ó, fazer um pullback e subir. Ela pode fazer um pullback nessa região aqui, como também fez o pullback cá embaixo, ó. Isso também eu expliquei na live, tá? O pullback não é só aqui dentro do range. Ela pode chegar aqui, ó, que nem aqui. Subiu, fez o pullback aqui embaixo e foi. Mas se ela fizesse o pullback aqui nessa região, beleza? Que nem aqui, e continuasse a subir, aí a entrada era aqui, ó, na cabeça do pullback. Mas não aconteceu isso. Ela chegou na cabeça do pullback e corrigiu, entendeu? Então, por isso que a gente tem que ficar atento. E aí, eu falei, se corrigisse, que era pra gente ver outra oportunidade, fazer outra análise gráfica. Agora, pra isso, você teria que saber a análise gráfica, né? Aí, eu falei pra traçar uma ferramenta de Fibonacci, tá? Que é onde diz a melhor entrada, que é na 50 de Fibo ou a 61 de Fibo, tá? Então, a moeda, se ela segurou nesse preço aqui, ó, o que foi que eu fiz? Eu tracei aqui uma Fibonacci. Tracei aqui a Fibonacci, ó. Do último fundo, na verdade, do último fundo ao último topo, né? Aí, vi que ela segurou, tá? Na região. E aí, eu fiz a entrada, beleza? Mas se você quiser entrar agora, né? O que é que tem que fazer? Traçar uma Fibonacci em toda essa região aqui, ó. Tá? Do início da alta ali, até essa região aqui. Beleza? Da Fibonacci. Por quê? Pra gente saber onde é a melhor entrada. Então, nesse caso aqui, ó, a melhor entrada, só puxar um pouquinho pra cima aqui. Nesse caso aqui, a melhor entrada, pessoal, é na 50 de Fibo ou na 61 de Fibo, tá? Por quê? Provavelmente, como ela fez essa pernada de alta aqui, ó, tá? E aí, tá corrigindo. Então, ela vai fazer o quê? Onda 1, onda 2. A onda 2, ela pode vir até a 61 de Fibo. É o mais provável. Beleza? Aí, você faz a sua entrada ou parcial. Você pode colocar uma ordem aqui, ó, no 50 de Fibo. E outra na 61 de Fibo. Lembrando que isso aqui é só um caminho. Eu não tô obrigando você a fazer nada e nem mandando você fazer nada. Isso aqui é só um caminho pra você que trabalha nesse mercado aqui. Se você tá aqui, é porque você quer uma direção, quer aprender mais, né? Então, é o que eu faria. Eu esperar aqui, ó, a 50 ou a 61 de Fibo, colocando uma ordem no 50 de Fibo. Porque ela pode chegar na 50 de Fibo aqui, ó, segurar e reverter pra alta. Eu já tô comprado na metade. Ou você pode entrar aqui, ó, na 61 de Fibo. Então, você coloca duas ordens. Uma aqui, outra aqui. Porque se ela não vir na 61 e vir na 50 de Fibo e subir, você já tá comprado a metade do seu capital. E aí, você pode entrar comprando o restante e botar o alvo lá em cima e trabalhar sempre com o stop. Wagner, eu não sei fazer nada disso. Então, não é indicado você entrar na operação. Eu aconselho que você estude o nosso curso e aprenda pra depois você operar. Tá bom, pessoal? Pode ser também que ela não venha aqui na 50 de Fibo. O mercado pode querer segurar aqui. Mas aí, você agora vai ter que acompanhar e saber a análise gráfica. Saber o momento de entrar e não. Beleza? Mas o indicado aqui é sempre na 50 de Fibo e na 61 de Fibo. Então, eu quis trazer esse vídeo pra você ver que realmente a nossa análise se concluíram. Tá? O que a gente falou. Beleza? E aí, você tá conhecendo mais do meu trabalho. Realmente, eu entendo desse mercado seu que eu tô falando. Eu não mando no mercado. Poderia ser que o mercado não seguisse nenhum desse padrão que eu falei. Mas aí, isso é normal. Mas os padrões, geralmente, eles seguem aquilo que tá falando na análise gráfica por padrões. Cada figura dessa aqui, o mais provável é que aconteça. Beleza? Mas não é nada exato. É só o mais provável. Mas, graças a Deus, deu certo aí. E aí, agora é esperar. O RSI aqui, pessoal, tá sobre vendido. Que é o quê? Que essa queda aqui, ó. Estão diminuindo. Está diminuindo essa queda. Por quê? O RSI, ele é um caçador de tendência. O mais provável aqui, que reverta pra alto. Mas, pode ser que ela ainda venha aqui na 50 de fibra. Aí, você olha. Não sei qual setup você usa aí. Eu uso aqui o RSI. Às vezes, é o OBV. Mas, agora, eu tô usando o RSI. Tá? Então, ele tá me dizendo aqui que tá sobre vendido. Que, se ele cruzar pra cima aqui, seria uma boa entrada também. Beleza? E aí, se confirmando no seu setup. Beleza? Então, deixa aí nos comentários, pessoal. A sua sugestão de vídeo. O que você achou da nossa análise. Você entrou nessa moeda, como eu falei no outro vídeo? Você entrou? Se entrou, deixa aqui nos comentários a sua experiência. Que isso também fortalece o nosso canal. Tá bom? Muito obrigado. Até mais.